Boa noite a todos que nos ouvem pelas redes sociais, boa noite à mesa diretora, boa noite Sr. Presidente. O que me traz hoje a essa tribuna, Sr. Presidente, é pedir pelos moradores da parte alta do bairro Aeroporto. Hoje eu tive a oportunidade de estar visitando vários lugares na parte alta. Tive na parte alta do Pedra Branca, tive no Morro da Faca e são lugares assim que é de muito difícil a acessibilidade. Tem lugar para chegar no Pedra Branca que as pessoas não conseguem passar de carro. Hoje eles estão precisando ali de um patrulhamento. Tive com pessoas de idade que reclamou comigo e questionou que às vezes eles querem ir tomar vacina, que estão nesse período de tomar vacina e eles não estão conseguindo ir. Eles estão passando essa dificuldade, porque se eles vão pela estrada que dá ali acesso às seringueiras ali, não está tendo como. Eles vão ali por trás da parte do campo ali, ali estão tendo buracos ali, que está difícil, não está passando nem caminhão, está muito difícil ali. E se eles forem também pelo acesso do Pedra Branca, ali também está difícil também. Passei lá hoje, pude ver ali a dificuldade que aquelas pessoas estão passando. Tive também ali no Morro da Faca, passei pela rua também, pela rua Paulo de Oliveira ali, tive no campo ali do Morro da Faca e ali também para você subir de carro ali está muito difícil também. Você tem que ir com jeitinho para conseguir subir. os moradores hoje ali, eles pedem ali que arrume, que tiram ali aqueles, os buracos ali que ajudem, que rocem ou que patrolem ali, igual no acesso ali do Pedra Branca, para conseguir ter um acesso para tirar as pessoas. Muitas das vezes eles passam mal e não conseguem sair da sua casa. Eu tive hoje ele passando naqueles becos ali, que dá acesso ali, que vai para o morro das seringueiras ali, está difícil aqueles becos ali também, a iluminação está precária. Então as pessoas, quando eles veem que você está passando na rua, eles já perguntam para você assim, o que que você quer? O que que você veio fazer? Você veio me ajudar? Está sim, eles estão assim. Estão carentes. Carentes não é de palavra ali, de atenção não. Estão carentes ali, naquele momento ali, de às vezes até um ente querido estar ali visitando eles, entendeu? Então hoje eu venho pedir ao secretário de obras que com carinho, que atenda essas pessoas. A parte alta também, no campo também, ali do lado do Morro da Faga, o campo está melhor. Agora ali para o lado do Pedra Branca ali, o campinho também está muito sujo ali. Hoje as crianças, a gente está em pandemia, então muitas das vezes as crianças não tem um lugar para eles brincarem. Então por ser perto de casa, o lugar onde eles vão brincar é no campinho. Aí você chega lá no campinho, o campinho está cheio de mato, as traves estão oferecendo perigo às crianças, então os pais veem aí, eles pedem, por favor, encarecidamente, nos ajude aqui, entendeu? E hoje para essa noite é só, eu agradeço. Boa noite.